Pessoal, meu nome é Tarcinho, sou mediadora de Química e faço parte do Grupo SOA. Olá pessoal, eu sou Tawani, mediador de Biologia e também faço parte do Grupo SOA. Nessa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área de Biológicas com vocês. Eu, sendo mediadora de Química e eu sou mediador de Biologia, a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre esse campo que a gente gosta. Bom, nas semanas anteriores, os outros vídeos do Grupo SOA já falaram sobre os tipos de graduação, sobre as dicas de escolha para o curso, a área de Exatas e a área de Humanas. Então, essa semana agora voltamos ao tópico de áreas de Biológicas. Áreas de Exatas, como vocês já sabem, geralmente envolve a parte da Engenharia, Matemática, Física. A área de Humanas envolve desde a parte mais teórica, como Bacharelado, Licenciatura em História, como também Psicologia, como a gente viu no vídeo da semana passada. E a área de Biológica é o nosso foco de hoje, então é o que a gente vai conversar mais com vocês. Bom, então o que é essa área de Biológicas? Vamos falar mais um pouquinho sobre ela. A área de Biológica, ela estuda, na verdade, os seres vivos como um todo. Mas, além disso, ela também pode ser dividida em outras sub-áreas. Ela é um grande grupo, uma grande área. E como seriam essas pessoas das Biológicas? O pessoal da Biológica, o perfil de quem quer fazer Biológica é o quê? Aquela pessoa que não tem medo de sangue, que sonha em usar um jaleco branco. É um cara que é fitness ou vegano. Ele leva sua garrafinha para o rolê, porque são descartáveis. Protetor de animais, adorava Biologia e Química na escola, adora uma muda de planta e são os loucos atualmente do álcool gel. Se identificou? Se você se identificou, isso quer dizer que você pode escolher um curso na área de Biomédicas. Ou na área de Biológicas. E o que são as Ciências Biológicas? Como eu falei para vocês antes, é o estudo dos seres vivos como um todo. Isso pode incluir os seres humanos, os animais. E aí a gente vai dividir isso em duas grandes áreas. A área médica e a área de pesquisa. Na área médica a gente tem cursos como Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Terapia Ocupacional e Farmácia. O curso de Terapia Ocupacional, por exemplo, não tem sido muito falado nos últimos anos, mas agora, com a questão da pandemia que a gente está vivendo, ele tem ganhado um destaque nesse momento. E na área de pesquisa a gente tem a Biologia, a Química, a Biomedicina e a Farmácia. E também não podemos esquecer da Nutrição. E aí, como já foi falado na semana passada, sobre as atas e humanas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Biológica. Então, a Biológica, a gente tem a Experimentação e também a ideia de entender os seres vivos e sua relação com o meio ambiente. E, como eu falei, tem essa área também da saúde que a gente chamou de área médica. As disciplinas que vocês podem usar para relacionar com o Ensino Médio. Ah, o que eu gosto no Ensino Médio que pode dizer que eu sou de Biomédica? As disciplinas geralmente são Química, Física e Biologia. Então, se você gosta dessas três disciplinas, isso pode ser um indício, se você vai gostar de algum curso de Biomédica. E aí, alguns cursos, nós vamos falar sobre outros, além desses, mas temos os exemplos aí como Medicina, Medicina Veterinária, Farmácia, Terapia Educacional, Fisioterapia, Educação Física e Nutrição. A escolha da carreira. Para a gente escolher a carreira, a gente pode pensar na remuneração, mas isso não é tudo. O mercado de trabalho é muito importante também. Então, às vezes, a gente pensa muito óbvio. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu achava que quem fazia o curso de farmácia era para trabalhar na farmácia. Eu não entendia que o curso de farmácia, na verdade, tem uma aplicação extremamente ampla, até na indústria. A indústria farmácia é uma das maiores que a gente tem no país e no mundo como um todo. Então, o mercado de trabalho, às vezes, é muito mais amplo do que a gente conhece. Então, pesquisar o mercado de trabalho para essa escolha de carreira pode ser uma ideia muito interessante. E a satisfação do pessoal. A gente também tem que sempre escolher o que a gente gosta, porque aí fica muito mais fácil trabalhar. Então, a área da ciência, pesquisa e ensino, são coisas que estão sempre conectadas. Então, se você escolher a área da biológica, por mais que você escolha uma área médica, de qualquer forma, você vai estar fazendo ciência. Então, a ciência está sempre conectada com pesquisa e com ensino. Então, a gente se forma, mas continua sempre estudando, porque a ciência está sempre se modificando. E alguns cursos da área, eu vou falar sobre o curso de química, que é a minha especialidade. Então, o curso de química é considerado um curso da área mista, porque algumas pessoas consideram exatas, outras biológicas, mas na verdade o curso de química tem várias frentes dentro dele, como por exemplo, bioquímica, química orgânica, química orgânica. Então, ele não é considerado de fato um curso de exatas. As formações possíveis são bacharelado, licenciatura e tecnológico. Ele tem as três formações possíveis. Os próprios cursos dentro da área de química são muito variados. Na UFRJ, por exemplo, você tem o curso de química bacharelado, licenciatura, química com atribuições tecnológicas, química industrial e engenharia química. Então, a variação dentro desses cursos é muito grande. Então, o tecnológico, por exemplo, poderia ser o químico industrial, poderia ser o químico com atribuições tecnológicas, como já disse o próprio nome, e que tem uma aplicação muito grande. As formações nesse curso têm uma aplicação muito baixa. O químico é o profissional responsável por analisar substâncias e compostos, as características fisico-químicas e como se reagem a variações de pressão, temperatura, dentre outros. Bom, as principais disciplinas. Eu citei algumas aqui, mas vocês vão ver aqui mais pra frente. Eu coloquei ali o cronograma. A atuação profissional é muito ampla. Tem a indústria química e farmacêutica, como eu tinha citado, que é uma das maiores. A gente tem o magistério. Se você escolher a licenciatura, seria dar aula no ensino médio. Mas mesmo que você faça bacharelado ou a área de tecnológica, você pode dar aula no ensino superior também. Áreas florence. A gente tem aqui no Rio, por exemplo, a Polícia Civil, do Rio de Janeiro, mas também tem a Polícia Federal, no qual tem concursos públicos para perito e os salários são bem altos. Então, a remuneração é bem interessante. Geralmente, isso cria um interesse em quem faz esse curso. E a carreira de pesquisador, que inclui, depois que você termina a graduação, geralmente cursar um mestrado, um doutorado para seguir a carreira de pesquisador. A química ambiental e a gestão de qualidade podem ser institutos de pesquisa e podem ser indústria também. E aí, a dica é olhem o fluxograma da universidade que vocês vão escolher e o curso que vocês vão escolher. Então, para cada curso e cada universidade, a gente tem um fluxograma diferente. Eu trouxe, então, de química para vocês darem uma olhada. Então, como funciona o curso de química? Ele não é só química, como a gente espera. O curso de química, como vocês podem olhar ali em cima, que eu marquei em vermelho, ele tem três cálculos, cálculo 1, 2 e 3, introdução ao eletromagnetismo, é uma física e tem outras físicas também, como fundamentos da termodinâmica e outras matérias da física. Então, assim, tem bastante química, é claro, mas também tem matérias da física, matérias de cálculo e outras matérias. Então, é um curso de biologia. Exatamente. A gente tem aí, agora, como segundo curso de apresentação em biologia e a gente enquadra esse curso de biologia, curso de ciências biológicas, dentro da área de biológicas, e a gente encontra tanto o bacharelado quanto a licenciatura. O curso de biologia, ele é um curso que está voltado ao estudo de diferentes formas de vida. Ela pode ser uma bactéria muito mais simples, pode ser um mamífero de grande porte, uma baleia de baixo, ela pode ser uma samambaia, ela pode ser um fungo, enfim. É uma profissão que está voltada para o estudo das diferentes formas de vida, independente se ela é muito complexa, se ela é pouco complexa, entender a evolução dessa forma de vida, em como a evolução ocorreu nessas espécies, entender o funcionamento, entender a estrutura, entender como esses seres vivos se relacionam, como esses seres vivos se relacionam com o ambiente que eles estão. Então, se a gente perceber, a biologia é uma área muito ampla também. Então, por ser muito ampla, a gente vai encontrar como principais disciplinas. Biologia molecular, genética, bioquímica, ao mesmo tempo que o biólogo tem que conhecer a zoologia, que é o estudo dos animais, também tem que conhecer a botânica, que é o estudo das plantas, tem que saber biologia marinha, tem que saber biofísica, tem que conhecer sobre ecologia, que ajuda basicamente a interação entre os seres vivos e desses ambientes. Então, a gente percebe que tem várias disciplinas, com várias especialidades diferentes, com vários campos diferentes. E quando a gente pega atuação profissional, também temos uma atuação profissional vasta. Se a gente pegar o magistério, ele pode ser desde o ensino fundamental 2, ou seja, desde o sexto ano, até o ensino superior. Então, a gente vai encontrar professores de ciências biológicas no ensino fundamental 2, no ensino médio a gente encontra os professores de biologia e no ensino superior a gente tem o de cada área, o professor de cada área. Também tem um campo forense para ser perito. O biólogo, ele pode ser pesquisador, então ele pode atuar dentro de um laboratório ou atuando no campo, dentro do campo da área da biologia que ele vai trabalhar. Também temos muitos biólogos trabalhando com biotecnologia, muitos biólogos interessados no estudo do meio ambiente, da interação de diferentes ecossistemas, de diferentes seres vivos no ecossistema. A gente tem biólogos trabalhando em ONGs, a gente tem biólogos trabalhando em diferentes setores correlacionados ao meio ambiente. Também temos biólogos trabalhando com licenciamento, que é uma área que já foi muito procurada também. Então, a gente encontra esses biólogos nessa área. E também uma área um pouco menos falada, um pouco menos conhecida, mas biólogos que trabalham com patentes, patentes de produtos, patentes de processos biológicos. Encontramos biólogos em várias e várias áreas, seja ele estudando plantas, seja ele estudando bioquímica, seja ele estudando, enfim, parâmetros fisico-químicos do mar. Outro curso interessantíssimo que muitas pessoas ficam na dúvida, ah, vou fazer biologia ou não, a gente fala de biomedicina. O curso de biomedicina também é um curso dentro da área de biológica. Um curso que a gente chama de bacharelado em biomedicina, em que você vai encontrar um profissional que vai destrinchar as doenças, vai identificar micro-organismos, vai identificar os tipos celulares daquele indivíduo, vai estudar os parasitas presentes. A gente até costuma falar que ele prepara o terreno para fornecer o tratamento ideal. Então, ele prepara o terreno, ele indica e aí, fechando a parte dele, ele consegue fornecer informações importantíssimas aos médicos que vão prescrever o medicamento ideal ou não. Os biomédicos têm um papel imprescindível. Quando a gente pega a graja horária deles, a gente vê que eles têm anatomia e fisiologia humana, eles têm o estudo dos parasitas, o que a gente chama de parasitologia, eles estudam os tecidos humanos, o que a gente chama de histologia, estudam o desenvolvimento humano em biologia, também estudam cálculo, que é muito importante, estar para, enfim, como eles vão analisar estatisticamente também, como eles vão trabalhar os dados. Eles estudam microbiologia. São só as disciplinas? Não. Existem várias disciplinas relacionadas ao curso de biomedicina. Além disso, nós estamos fazendo um outro curso que a gente chama de farmácia. É um curso de biológicas, é um curso de formação de bacharelado, em que os profissionais vão trabalhar desenvolvendo fármacos, desenvolvendo medicamentos, podem desenvolver cosméticos também, controlando, analisando a qualidade de alimentos, podendo realizar algumas análises clínicas e toxicológicas. Quando a gente pega as disciplinas e observa as disciplinas presentes no curso de farmácia, a gente tem farmacologia, parasitologia, anatomia humana também, fisiologia humana também, produção de medicamentos e cosméticos. Então, quando a gente imagina o profissional, a colega já falou até que achava que é farmacêutico, só trabalhava lá na farmácia. Isso é um pensamento que a maioria das pessoas tem. Eu também já tive. Trabalha em drogarias, trabalha em farmácias para poder explicar possíveis dúvidas, indicar substâncias, indicar os similares. Então, toda drogaria precisa ter um farmacêutico responsável. Mas farmacêuticos e farmacêuticas também podem trabalhar em hospitais e clínicas. Muitos trabalham em laboratórios, muitos trabalham na indústria de medicamentos, propriamente dito. Existe um ramo que é, às vezes, um pouco falado, que é a indústria de cosméticos. Então, tem muitos farmacêuticos trabalhando para... E também existem farmacêuticos na indústria de alimentos. Outro curso, que fala até um pouquinho menos, mas é muito importante frisar, principalmente no momento que a gente está passando, é o que a gente chama de terapia ocupacional. É um curso que a gente chama de uma área mista. Ele vai ter ali uma interlocução entre as humanas e entre as biológicas. É um curso de bacharelado, em que esses profissionais, esses terapeutas, vão cuidar das pessoas que têm alguma alteração, que têm alguma dificuldade, que têm alguma limitação para o desempenho de atividades cotidianas. Então, a gente percebe que é um curso de extrema importância e, às vezes, pouco valorizado. Temos como disciplinas anatomia, fisiologia humana, biologia molecular. Temos estudos nas crianças, na pediatria. Além de conteúdos de psicologia, de ética, que estão mais sendo estudados nas ciências humanas, nas ciências sociais. Por isso, a gente fala que é um curso misto. E onde a gente encontra esses terapeutas? A gente pode ter esses terapeutas ocupacionais trabalhando com estímulos de recém-nascidos. Tanto que muitos foram solicitados depois de um boom de crianças com microcefalia. A gente tem trabalhando a psicomotricidade. Temos muito trabalhando a reabilitação. E temos terapeutas ocupacionais trabalhando em hospitais. Que vale a pena frisar o seguinte. Também fazem parte do grupo de profissionais que estão na linha de frente no tratamento da COVID. Então, muito se fala de médicos, enfermeiros. Nós também devemos ressaltar a importância desses profissionais nos hospitais durante a pandemia. Eles estão desenvolvendo atividades com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que estão internadas, para minimizar esses graves impactos posteriormente. E nós, para finalizarmos, temos algumas sugestões de como auxiliar você nessa escolha da carreira, nessa escolha de área de carreira. Já que a gente fez aí um grande desfile de modas. É o terceiro vídeo de uma sequência. E a gente conversa com vocês sobre isso. A gente tem uma questão de ver o fluxograma dos cursos. O que você está cogitando em fazer. Conversar com profissionais da área desejada a gente acha muito importante. Se não for possível conversar com esses profissionais diretamente, acompanha nas redes sociais perfis de estudantes dos cursos que você pensa em fazer. E também perfis de profissionais que você deseja se tornar. Que é bom que você já conheça a rotina da profissão. Ou de uma área daquela profissão que você pretende fazer. Conhecendo já os prós e contras. Tem de visitar os sites dos conselhos regionais. Quais são os órgãos que vão determinar as diretrizes de trabalho. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.